Loqueta Music, os melhores lançamentos Um, dois, três, cinco, rola na minha boca de uma vez tão, vai Um, dois, três, cinco, rola na minha boca de uma vez tão, vai Essa semana eu fiz um tour, foi toda essa piroga Essa semana eu fiz um tour, foi toda essa piroga Eu sentei na banca reta, eu sento na peça doida Eu sento na banca reta, eu sento na peça doida Já sentei no quatro canto, tu não vai ficar de boa Já sentei nos quatro canto Um, dois, três, cinco, rola na minha boca de uma vez tão, vai Um, dois, três, cinco, rola na minha boca de uma vez tão, vai Essa semana eu fiz um tour, por todas as piroxas Eu vou sentar na tua piroxas Eu vou sentar na tua piroxas Um, dois, três, cinco rola na minha boca de uma vez tão baixo Essa semana eu fiz um tour, por todas as piroxas Eu sentei na branca reta, eu sento na preta torta Eu sentei na branca reta, eu sento na preta torta Já sentei no quatro canto, tu não vai ficar de foda Já sentei nos quatro canto, tu não vai ficar de foda Já sentei nos quatro canto, tu não vai ficar de foda Eu vou sentar na tua piroxas CL no beat, é... Hum, meu gosto Essa semana eu fiz um tour, por todas as piresas Essa semana eu fiz um tour, por todas as piresas Ela tá louca pra F1, mas quando tá alombrada quer que a boca no peru Quatro, três, dois, um, ela quer cinco peru Tá eu e o meu bonde, vem logo fazer um tour Tá eu e o meu bonde, vem logo fazer um tour Um, dois, três, cinco rola na minha boca de uma vez tão baixo Um, dois, três, cinco rola na minha boca de uma vez tão baixo Essa semana eu fiz um tour, por todas as piroxas Já sentei nos quatro canto, tu não vai ficar de foda Já sentei nos quatro canto, tu não vai ficar de foda Já sentei nos quatro canto Um, dois, três, cinco rola na minha boca de uma vez tão baixo Um, dois, três, cinco rola na minha boca de uma vez tão baixo Essa semana eu fiz um tour, por todas as piroxas Eu vou sentar na tua piroxas Eu vou sentar na tua piroxas Um, dois, três, cinco rola na minha boca de uma vez tão baixo Um, dois, três, cinco rola na minha boca de uma vez tão baixo Essa semana eu fiz um tour, por todas as piroxas Eu sentei na branca reta, eu sento na preta tocha Já sentei nos quatro canto, tu não vai ficar de foda Já sentei nos quatro canto Já sentei nos quatro cantos, tu não vai ficar de foda Já sentei nos quatro cantos, tu não vai ficar de foda Eu vou sentar na tua piróquia Se ele no beat é, hum, meu gosto É o teu malvado favorito